O que acontece? Obrigado. Os carrinhos também. Esse aqui tem um, dois, três. Aqui tem 64. Aqui tem... E a teja, agora vamos colocar... A gente tem essa... Uma, duas, três, nove, cinco, seis, nove, seis... 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 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 Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Uh, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.